Começamos a edição de hoje com notícias da Capital Federal. O Fórum Parlamentar Catarinense realizou nessa tarde a primeira reunião do ano. A pauta central foi a divisão de emendas de bancadas. A repórter Danila Bernardes ao vivo tem mais informações sobre o destino dos recursos. É isso, olá, boa noite pra você, Danila. Oi, Tatiana, boa noite pra você, boa noite pra quem nos acompanha. Pois é, nessa primeira reunião aí da bancada Catarina, eles oficializaram que, na verdade, já tinha sido definido em dezembro do ano passado, a divisão da emenda. Então, estavam presentes os deputados federais, não estavam todos os 16, mas boa parte deles, e também os três senadores do Estado. Olha, eles foram liderados pela deputada Carolina de Tônica e também foi oficializada hoje como a coordenadora do Fórum Parlamentar de Santa Catarina, esse fórum aí composto pela bancada. Nós preparamos uma arte pra mostrar pra vocês como que ficou a divisão dessa emenda de bancada. Vamos conferir, olha só. O valor é 284 milhões de reais. Esse é um valor padrão, viu, gente, pra todos os estados. E alguns estados decidem fatiar entre os parlamentares e cada um ficou aí com quase 12 milhões de reais pra serem indicados. Foram priorizadas algumas áreas, e é isso que a gente vai mostrar nessa segunda arte pra vocês. Olha só. Infraestrutura de transportes, rodovias que ficou com a maior parte, projetos esportivos, saúde, agropecuária, desenvolvimento sustentável, ciência e tecnologia e também segurança pública. A coordenadora da bancada, ela explicou pra gente como que foi feita a divisão dessas 15 ações aí definidas pela bancada. Vamos ouvir. No ano passado, antes do recesso, nós fizemos uma reunião onde a gente deliberou 15 ações de obras estruturantes, compreendendo 76 milhões de cirurgias eletivas, que daí vão ser feitas pelo governo do estado, estradas, né, a BR-470, 282, 280, 163, entre outras ações como cidadania, esporte, assistência social, agricultura e segurança pública. Essas foram os pilares onde os deputados e senadores decidiram direcionar essas emendas, e boa parte delas, então, foi deliberada desta forma. Bom, nessa reunião de hoje também esteve presente alguns prefeitos, vereadores e secretários de vários municípios de Santa Catarina. Como de costume, eles vêm participar desse momento pra pedir, né, pedir ajuda, pedir recursos para os municípios deles. E também a secretária de articulação nacional, representando o governador Jorginho Mello. Tatiana. Obrigada pelas informações. Boa noite, Danila.